Desde 2014 ninguém segura a gente Chama a porneurótica pra tocar o sai da frente Desde 2014 ninguém segura a gente Chama a porneurótica pra tocar o sai da frente Então sai, sai da frente Sai que a porneurótica é chapa quente Sai, sai da frente Sai que a porneurótica é chapa quente